Todo mundo aqui vai dançar, aquele que não dançar vai engolir chumbo Gaiteiro, toca o negócio aí Chegou o gravão dos paredões É no pique do médio, tá? Alô, Deu Marco, divulgações Guilherme, Cedês Alô, Henrique, divulgações Morar de pau, Brasil, tamo jota, hein? Ex-mulher é um escambau, eu quero poutaria Bebe a noite inteira com meus passaná Hoje ia num baile que é lá da tropa Tava lotado o chapadão Minha ex sombrou comigo e ela falou daquele jeitão Oi, terminamos, já faz tempo e se trombamos no olhe E aí, Victor, solta o grav É no pique do médio, tá? Alô, Jô, Zunado, Cedês Escócia grave, tamo junto, hein? Alô, Pé, é Dom Granada E povo gravam que é sucesso Ex-mulher é um escambau, eu quero poutaria Bebe a noite inteira com as minas na orgia O baile que é lá da tropa Tava lotado o chapadão Minha ex sombrou comigo e ela falou daquele jeitão Oi, terminamos, já faz tempo e se trombamos no olhe Terminamos, já faz tempo e se trombamos no olhe Então não sufoca Saia do meu pé Aí, a xerê cai minha E eu tô pra quem quiser Então não sufoca Saia do meu pé Aí, a xerê cai minha E eu tô pra quem quiser Guilherme Cedês Então não sufoca Saia do meu pé Aí, a xerê cai minha E eu tô pra quem quiser Guilherme Cedês Então não sufoca Saia do meu pé Aí, a xerê cai minha E eu tô pra quem quiser Isso é o gravão dos paredões É no pique do médio, tá? Alô, Rodrigo, divulgações Max CD, estamos juntos, hein? Tchau, tchau